Olá meu amigo, olá minha amiga aposentado, pensionista, que está ligado agora no nosso canal, que está ligado nas principais notícias e informações do dia de hoje referente ao INSS, referente ao seu benefício, uma notícia muito especial saiu para você que é aposentado ou pensionista. O pagamento vai cair na conta dos aposentados e o abono extra do INSS está confirmado para todos os beneficiários que têm direito. Essa informação acaba de sair, eu vou trazer para vocês agora com todos os detalhes, com as informações que você precisa saber. Se você está no aguardo do pagamento do abono extra liberado pelo INSS, então fica comigo, presta atenção, porque é sobre isso que nós vamos falar. E melhor ainda, pessoal, nós não vamos falar sobre a tramitação, porque não, não está mais tramitando esse projeto. vai ser pago, já está confirmado para aposentados e pensionistas beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Saíram as datas de pagamento do abono extra liberado pelo Instituto Nacional para os aposentados e nós vamos conferir além dos valores, vamos conferir também os calendários, a data de pagamento desse abono extra, vamos conferir quem é que tem direito, por isso que você precisa acompanhar, ficar ligado nessa live, nesse boletim informativo até o final, onde eu vou trazer as principais notícias para você aposentado e para você pensionista, meu amigo e minha amiga. Antes de mais nada, é claro, quero agradecer a presença de todos vocês que estão sempre aqui conosco para saber das últimas informações. Vocês sabem que aqui a gente traz notícias verdadeiras para aposentados e para pensionistas. aqui não tem fake news, aqui só tem news, né pessoal, só tem notícia e notícia boa hoje é para os aposentados e para os pensionistas do INSS. Vou começar passando agora essa informação porque saíram as datas do pagamento do novo abono extra que vai ser liberado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Vai começar ainda em 2022, mas temos informações aqui que você precisa ficar atento para entender, tá certo? Vai compartilhando, já mandem para 5 amigos seus que fazem parte do INSS que precisam saber dessa informação também porque agora o nosso boletim informativo de hoje está começando e vamos lá. No mês de novembro, os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social vão receber um pagamento extra. O calendário já teve divulgação e nós vamos conferir agora as principais notícias sobre esse novo pagamento para aposentados e para pensionistas do INSS. Põe na tela, editor. O pagamento extra do INSS é referente ao abono natalino, que é de direito de todos os beneficiários. Todos os anos, os beneficiários recebem os valores equivalentes ao seu salário em duas parcelas de 50% cada. Em 2022, houve a antecipação do pagamento. O governo federal antecipou o pagamento do 13º salário do INSS por conta de um decreto que faz parte do programa de renda e oportunidade. Então, pessoal, essa antecipação aconteceu do mês de abril a junho, mas alguns beneficiários não receberam nesse período esse pagamento do 13º salário. Dessa forma, o governo federal divulgou um novo calendário para essas pessoas que não receberam esse pagamento antecipado poderem receber agora. Mas se você recebeu o 13º salário antecipado, não sai do vídeo porque tem informação importante para você também. E acompanha até o final, tá? Olha só, então o que vai acontecer agora? Pessoal, o 13º salário, como você sabe, é um abono que é pago geralmente no final do ano para os seus beneficiários do INSS. Ele equivale a um salário pago para o beneficiário. Cada parcela é de 50% do valor do benefício. É um direito de quem recebe aposentadoria, pensão por morte e também para os segurados que recebem salário maternidade, auxílio reclusão, auxílio acidente, auxílio doença. Então, são pagamentos aí do 13º salário divididos em duas parcelas de 50% do valor cada parcela. Tá? Ressaltando aqui que quem recebe benefício de prestação continuada, o BPC Loas, não tem direito ao pagamento do 13º salário convencional e não vai ter direito de receber, então, essa parcela única que vamos ter em novembro também, tá? Não vai ter direito de receber. Põe na tela aí. O pagamento extra do INSS no mês de novembro. Olha só, os beneficiários receberam o 13º salário de forma antecipada no ano de 2002 por conta do decreto citado. Mas os novos beneficiários, aqueles que começaram a receber a partir do mês de maio, não tiveram tempo hábil para ganhar a antecipação. Portanto, o governo divulgou a portaria 1002 do dia 22 de março de 2022, que consta o parágrafo com a informação sobre o pagamento para aqueles que começaram a receber o benefício após o mês de maio de 2022 e que não puderam receber a antecipação desses pagamentos. Então, o que esse artigo 4º ele diz? Ele diz o seguinte, para os benefícios concedidos após o mês de maio de 2022, o pagamento do abono anual será efetuado em parcela única, juntamente com a mensalidade da competência de novembro de 2022. Ou seja, os beneficiários aí que começaram a ganhar o benefício previdenciário a partir do mês de maio desse ano, vão ganhar o abono natalino, o 13º salário, nos meses de novembro e dezembro. Além disso, o pagamento é em parcela única. Dessa forma, vão receber 100% do valor que tem direito, que será proporcional ao salário que cada um de vocês recebe desde que começaram a ganhar o benefício. Então, uma informação maravilhosa e que tem gente que vai receber dinheiro em parcela única agora do pagamento do 13º salário. Tá bom, pessoal? Vou colocar agora para vocês acompanharem junto comigo. Vamos conferir as datas de pagamento. Põe na tela aí, editor. Já estamos aqui então com o calendário completo, 13º salário do INSS 2022, duas colunas. A primeira coluna é para pagamentos de até um salário mínimo. E a segunda coluna é para beneficiários que recebem pagamentos acima de um salário mínimo por mês do INSS. Então, temos aqui, vamos iniciar os pagamentos lá no dia 24 de novembro com o NIS final número 1, no dia 25 de novembro o NIS final número 2, dia 28 de novembro o NIS final 3, dia 29 de novembro o NIS final 4, dia 30 de novembro o NIS final 5, tá? Então, depois já passamos aí para o mês de dezembro. Então, dia 1º de dezembro o NIS final 6, dia 2, NIS final 7, dia 5 de dezembro o NIS final 8, dia 6 de dezembro o NIS final 9, dia 7 de dezembro o NIS final 0. Isso é pagamentos aí para quem recebe até um salário mínimo por mês de benefício do INSS. Os pagamentos para quem recebe acima de um salário mínimo, ou seja, para quem recebe mais de R$1.212 por mês do INSS, vão começar somente no dia 1º de dezembro. Então, nós temos rodadas duplas. Benefícios finais 1 e 6 vão receber juntos no dia 1º de dezembro, no dia 2 de dezembro 2 e 7 o NIS, 13 e 8 no dia 5 de dezembro, no dia 6 de dezembro o NIS final 4 e 9, e no dia 7 de dezembro, finalizando então todas as remessas de pagamento, vão receber NIS finais 5 e 0 de benefício que recebe acima de um salário mínimo por mês, tá bom? Os pagamentos do INSS vão ser feitos de acordo com o último número do benefício, então é importante aí para você ficar ciente de qual é o número do seu NIS. Esse número serve para identificar o beneficiário e é uma sequência de 10 dígitos. O número final é aquele que está antes do traço, o dígito verificador. Então, o NIS não é aquele número que vem depois do tracinho, pessoal. É o último número antes do tracinho do dígito verificador. Esse que é o número NIS, tá certo? Uma informação muito importante, pagamento aí do abono extra, do abono natalino vai ser liberado. O INSS já confirmou essa informação juntamente com o governo federal. Vamos ter pagamento para aposentados e pensionistas que não tiveram antecipação do 13º salário na metade desse ano, tá ok? Uma informação muito importante, já compartilha essa notícia, manda aí para os seus amigos, para os seus familiares. E é claro, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal e acompanhar as informações todos os dias aqui sobre o INSS. Aqui nós temos informações para o INSS, para quem começou a receber faz pouco tempo, para quem já recebe há muito tempo, informações para beneficiários do Auxílio Brasil, enfim. São diversas notícias que a gente traz todos os dias e você estando inscrito aqui, com certeza fica por dentro de tudo, tá bom? Meus amigos, muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Um forte abraço no coração de todos, nos vemos no próximo Boletim Informativo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!